Eu quero, como anfitrião, que o hóspede chegue no hostel e que ele leve embora o que ele viu aqui. Hoje a gente tem esse selo aí do Eco Packer pra gente ter essa consciência e trazer isso pras pessoas. A gente olha pros outros animais e fala, ah, ali é a natureza, né? Eu vou lá na natureza. Só que a gente esquece que a gente faz parte da natureza, a gente faz parte do meio ambiente. Então eu acho que tem essa noção de pertencimento à natureza também, sabe? A gente não tá a par dela, a gente faz parte dela, entendeu? Então o selo do Eco Packer traz isso pra gente, traz isso pro hóspede, traz isso pros voluntários que estão participando, né? E pra quem tá passando aqui na rua e tá vendo esse movimento aqui. Então essa é a ideia e eu acho que a mensagem tá sendo passada. Vamos colar aqui no hostel, vamos participar do Beach Clean. A gente tá se comprometendo em fazer isso uma vez por mês, né? Em parceria com a World Packers. Estamos abertos aí também a ideias de sustentabilidade. A gente quer mudar esse conceito, quer mudar essa cabeça, né? Vamos mudar a mente. Essa é a ideia. Vem com nós, vem conhecer o hostel, vem conhecer nossas ações, vem aprender com a gente também, né? Porque a vida é isso. É sempre aprendendo e melhorar, né? Melhorar o nosso ambiente aí pra todo mundo ficar feliz.